A Universidade Federal do Piauí abriu processo seletivo para professores do Ensino Fundamental e Médio de Teresina atuarem no programa de Bolsas de Iniciação à Docência. Vamos ao vivo falar com a repórter Gorete Santos, que tem mais detalhes. Gorete, bom dia para você. Bom dia, Tiago, a você e a todos. É uma oportunidade para esses professores do Ensino Fundamental e Médio aqui da capital, mas é preciso ficar bastante atento, porque as inscrições já foram abertas ontem e só seguem até amanhã, esta quinta-feira. Tudo feito remotamente no site da instituição. As informações estão todas lá no www.uesp.br. No site da UESP tem também um link direto para que o professor interessado possa realizar essa inscrição. A gente traz agora para você alguns dos critérios de participação. São eles, precisa estar em dia com a justiça eleitoral, não possuir relação de parentesco com professores orientadores de até terceiro grau, ter experiência mínima comprovada de dois anos na educação básica, estar cadastrado na plataforma CAPES da educação básica e também desenvolver atividades. Essas atividades devem ser desenvolvidas de forma remota em função desse período de pandemia, as necessidades de distanciamento social e todas as medidas de segurança contra o coronavírus. Então, em função disso, a probabilidade é de que as aulas sejam virtuais e, portanto, os professores interessados precisam dispor de equipamentos que possam realizar esse trabalho, todas essas aulas através de forma remota, né, equipamento de internet e tudo o que é necessário, Thiago. Só reforçando, quem ainda não fez a inscrição, essa oportunidade só vai até esta quinta-feira. Thiago.